Sra. Alfredo, preciso falar consigo. Eu gostei muito do projeto cuidar. Foi o meu filho que me rodou. Olha, o meu serviço está sempre feito, ando a cavar batatas, não fazemos nada, meu filho, estamos aqui, para cima de umas 100 pessoas, ninguém faz nada, e cada vez somos mais e mais toros. Senhoras e senhores, vai até a noite para falar com vocês. Eu estava a pensar em que nós poderíamos arranjar um namoro entre vocês, eu preciso de arranjar uma mulher. Então, há inútil.